E eu tô de pijama de... Cachorrinho e gatinho. Na foto de família ele não aparece, é a parte cortada. Quem não aparece? O Caí, que eu acho. Sei lá. Ah! Não, ele aparece em todas as fotos. Gente, eu não consigo ler as mensagens. É muita coisa. Baby, eu ainda gosto de você, viu? Quem é você? Eu não enxergo, velho. Vamos gravar juntos. Bom dia, linda. Gente! Namorada do Homem de Ferro. Namorada do Homem de Ferro. Por quê? Conta a história do teu nome, Catarina. É a... É a Catarina Grande. Da Imperatriz da Rússia. Você está na comunidade? Comunidade... Que beleza de mulheres, graças. A gente é da comunidade. Do Plano Piloto. Comunidade da Rádio Norte. Comunidade da Rádio Norte.